Seguindo a gente consegue ver dois pontos articulares importantíssimos, né? A extremidade acromial da clavícula, extremidade acromial da clavícula, o acrômio, localizamos então essa articulação, que é a articulação acrômio-clavicular, preso na clavícula, um grande músculo trapézio, caminhando por baixo da clavícula, passando por baixo do acrômio, no espaço subacromial, se prendendo no úmero, o músculo supraespinal, nós podemos observar aqui a escápula, a porção lateral da escápula, formando a cavidade glenoidal, cavidade glenoidal, que recebe a cabeça do úmero, cabeça do úmero, e eu tenho a formação aqui de uma outra articulação, que é justamente a articulação escápulação-escápula-umeral, podemos ver o deltóide, preso no acrômio, e vindo superficialmente aqui no ombro, para se prender lá no corpo do úmero, o músculo deltóide, e eu vou ver o yaziozzannou, então eu vou dominated, 场 , e entrega o sal eating,